Muito bem, Chavinho. Agora gostei. Bem feito. Olha o Kiko. Olha o Chiquinha. O senhor, pode me dizer do que está rindo? Agora não posso. Espera o meu café. Eu estou falando com a vassoura e não com a bruxa. Tesouro! Mamãe? Ai, desculpe que eu te confundi com a dona Valer... Estou por causa do chapéu? Vai me dizer que... Chega! É melhor não falar mais nada. E a culpa disso tudo é toda sua, tá bem? Não, 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 não. Parece, parece uma dessas eguinhas que eles colocam nas charretes. Na época de São João. É isso que é... Agora vamos, tesouro. Não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe? Bruxa, bruxa! Parece a dona... Parece o quê? Parece a... A dona Clotídica, você já paga? Outra púrchia! Siga meus mãos!